Pessoal, o vídeo de hoje aqui é um Corolla ano 2001 O que está acontecendo aqui? O cliente relata aí que sua lâmpada aqui do farol de vez em quando ela está ficando morteira Perguntei para o cliente se ela apagava, só que não, ele fala que de vez em quando ela fica baixa Então o que acontece aqui? Acrediteu que vai ser aqui na tomada dela Eu vou soltar a bateria aqui para a gente ver se essa tomada aqui está ruim Já retirei a bateria, está aqui, a tomadinha está bem aqui, não sei se vai dar para ver Tem uma borracha aqui de proteção, o que a gente vai fazer? Vamos desencaixar aqui na tomada Aqui pessoal, não sei se vai dar para ver aí, exatamente, está vendo? Tomada aqui, já deu aqui um superaquecimento aqui E isso aqui que está causando esse defeito, começa a isolar aqui, começa a passar pouca corrente A lâmpada vai perder a intensidade e o seu brilho vai diminuir muito Então deu para ver aí, isso aqui é uma lâmpada H4 Percebeu aí, na sua tomada aí, se tiver preta aí, meio derretida, pode trocar Que vai resolver o problema Solução do problema, outra tomadinha nova, em casa de peça aí, você vai encontrar Vai conseguir comprar e a gente vai trocar essa tomada aqui A gente vai cortar aqui no chicote, seguir aqui, bonitinho, para você não fazer confusão Seguir o chicote aqui para ligar, fita isolante, vou trocar aqui e mostro o resultado Esqueci de falar aí, um alicate de corte, vai precisar também Como é que a gente vai acompanhar esse chicote aqui pessoal? Simples, você vai pegar aqui, olhar aqui os encaixes aqui Vai colocar a tomadinha aqui do lado, na mesma posição Tá, uma do lado da outra aqui E vai ligando fio a fio aqui, tá, não tem segredo Trocamos a tomada, tá, tá aqui ó, antiga Já fizemos aqui ó, simples, igual eu expliquei aí Tá, isolamos tudo aqui bonitinho, para não ter perigo, tá, de mal com o de um curto aqui Agora pessoal, vamos lá, detalhe Ah tá, só lembrando aí, videozinho aí, te ajudou, se inscreva no canal Então, joinha no vídeo, tá, aciona o sininho, que ajuda muito o canal aí Bom lá, tem alguns detalhes aqui ó Só vai trocar essa tomada aqui pessoal, se você observar no seu aí ó Que já tá preto, derretido aqui ó Tá, igual tá no meu caso aqui Porque muitas vezes aí, às vezes o farol Por exemplo, você vai observar aqui O farol daqui e o outro lado lá Às vezes a lanterna de lá tá com um brilho mais alto do que essa Só que tem que salientar aí também, ó E avisar para todo mundo Muitas vezes aqui ó A própria lanterna aqui dentro aqui ó Ela tá sem um brilho Meio fosca lá dentro lá ó Tá, e a lâmpada tendência é perder um pouco do brilho mesmo Aí você pode fazer aquilo ali, trocar a lâmpada Instalar relé que não vai resolver Solução para isso é só trocando a lanterna mesmo Tá, então deixar bem no detalhe aí A gente trocou a tomada aqui Por causa desse defeito aqui, tá E é isso aí Com um videozinho rápido, tá, curto, valeu E é isso E até o próximo vídeo Valeu